Eleito Albertinho, ele que teve 4.128 votos pelo PP, 1,51% dos votos válidos em nosso município. Vereador, parabéns pela reeleição nesse último pleito. A gente tem dois assuntos para conversar. Um sobre o cargo do senhor, sobre a questão que o senhor fez no ano de 2012. E a outra sobre como é que foi a campanha, como é que foi essa reeleição. Vamos começar, como diz os poetas, os profetas, vamos começar do início. O que o senhor fez no ano de 2012 na Câmara de Vereadores? Bom dia. Bom dia, Granja, bom dia, Vitor, bom dia a todos os telespectadores da TV Litoral, do programa Que Olhe na Cidade. Bom dia ao Igor, presidente da Campos Luz, que se encontra aqui presente. Olha, o ano de 2012, de 8 até o 2012, eu criei vários projetos. Aí você sabe que a gente cria os projetos e depende da prefeita que esse projeto se torna projeto de lei. Graças a Deus eu tive dois grandes projetos que se tornou lei e tem vários outros ainda tramitando na Câmara. Aí no caso, mais voltados para qual área? A área da saúde e a área do esporte. Uma foi sobre licença maternidade. Às vezes o neném nasce fora de época, prematuro, e até se formar, ficar verdinho, a mãe acaba perdendo algum tempo da licença maternidade. Então, nesse meio tempo, não é cobrada a licença maternidade. Exatamente. E o outro é esporte com saúde, onde todas as crianças de qualquer modalidade esportiva que for fazer qualquer modalidade esportiva, ela tem que fazer o check-up com eletro, raio-x, exame de sangue para ver se está apta a exercer esse tipo de atividade. Vereador, o senhor acha que essas eleições de 2002 atrapalharam o andamento da casa? Essas eleições, não, porque nós cumprimos o nosso papel na parte da manhã e na parte da tarde a gente saía para fazer a campanha. A campanha, o senhor achou, fazendo um resumo aí, tantos foram os colegas que não vão reassumir e, no caso, parece que são quatro que foram reeleitos e o senhor é um deles. Qual o motivo? Olha, eu tiro por mim. Eu, durante o trabalho de três meses, que a Justiça permite que a gente vá para a rua, pedir voto com material, eu criei uma caminhada noturna, porque a gente pega todos os familiares em casa e isso deu um resultado muito positivo. Quando eu caminhava na parte da manhã com um grupo, caminhava na parte da tarde com outro grupo e, à noite, aquele grupo da parte da manhã caminhava comigo à noite, das 18 às 22 horas. Eu, dificilmente, eu iria em comissos. Porque os comissos são à noite e você estava sempre fazendo suas caminhadas. E aí, você acredita que esse tenha sido um dos pontos que lhe favoreceu? Com certeza foi um dos pontos que favoreceu, porque eu pegava toda... Quando eu pegava a dona de casa junto com o chefe de família, eu pegava o chefe de família, às vezes, que estava trabalhando, às vezes, a dona de casa estava trabalhando durante o dia. Então, vice-versa. O que o senhor ouviu de positivo e de negativo do município nessas caminhadas? Olha, eu, por exemplo, particular, Albertinho particular, graças a Deus, eu só tinha um medo, o Vitor. Só tinha um medo quando eu chegava na casa das pessoas, as pessoas viravam para mim e falavam, Albertinho, você está eleito. Aí, eu vinha aquela alegria, ao mesmo tempo que era tristeza. Será que aquela pessoa vai votar de mim? Aí, eu abraçava e falava, não, mas eu preciso do seu voto, porque o voto só é computado a partir das 17 horas. Mesmo assim, a gente tem, no dia 7 de outubro, mesmo assim, a gente tem que aguardar o resultado. Então, me ajuda. Não, eu vou te ajudar, mas você não deveria nem sair de casa. Aquele comentário. Mas, mesmo assim, eu pedia força a Deus que não deixasse aquilo subir para a minha cabeça e continuei minha caminhada. E o que a gente ouvia mais, por exemplo, às vezes as pessoas falando dentro da área da saúde. A gente sabe que a Rosinha trabalhou muito, mas sempre falta alguma coisa, ninguém consegue alcançar os 100%. Ainda mais a Rosinha que pegou um município desestruturado, bem acabado e ela foi colocando as coisas no lugar. E eu tenho fé em Deus que esses quatro anos ela vai colocar 100% a prefeitura. Como é que você encara a oposição na Câmara? Olha, a oposição, né, temos hoje seis, né? Seis. Seis da oposição. Por enquanto seis, né? Porque parece que está querendo diminuir, né? É. Está querendo diminuir, mas eu não acredito, não. Não? Não acredito, não. Não acredito, não, até mesmo porque a gente ouve, né, entrevista de presidente de partido e a gente vê que os presidentes apertam mesmo aqueles que se elegeram do lado dele. Porque o mandato normalmente pertence ao partido. E aqueles que quiserem correr risco, né, que corra. Mas eu acredito que deve permanecer os seis na oposição mesmo. Tá, mas atualmente, como é que é o modo do vereador Albertinho lidar com a oposição? Olha, eu sempre falo nos meus discursos lá na Câmara. Eu, desde o momento que a gente observa que o governo está trabalhando, está criando os projetos, está fazendo obras, eu não vou aceitar uma oposição, fala mal de um governo que está atendendo bem a população. Então, falou mal do governo, eu estou ali para defender, porque é o papel meu, não só de fiscalizar, mas também defender o que é certo. O senhor acredita que todo mundo erra. E quando erra? O que o senhor... Qual o comportamento do senhor sobre essa questão? Olha, eu acho que quando erra, nós temos que cobrar para que acerte, né? Houve momento, né, onde nós vimos o secretário errando e a gente chegava para o prefeito e orientava. O secretário está deixando, né, como diz, o governo para os outros bater, nós temos que corrigir e tal. E ela sempre conversava numa boa e a gente ia resolver esse problema. Então, há esse diálogo entre... com o executivo? Há o diálogo com o executivo? Existe, sim, existe o diálogo. Quando não é com todos os vereadores, é com o líder do governo. Muito bem. Sempre destaco aqui, o senhor é o vigésimo primeiro vereador eleito a vir ao programa e eu sempre tenho batido na tecla de faltas. Qual é a presença do Albertinho e para o próximo mandato, que a gente está sempre pedindo, o maior número de presenças, porque muitas são as sessões que acabam não tendo quórum. Isso já é tempo demais. Nós transmitimos aqui a sessão e as pessoas ficam em casa na ânsia de resoluções e às vezes acabam não tendo sessão. Eu recordo que eu só faltei duas vezes na Câmara, assim mesmo, porque uma eu estava, tinha implantado um dente e a segunda eu estava na Comissão de Constituição e Justiça, que é uma comissão onde a gente tem que analisar os projetos da prefeita que vem até que vá para a pauta, para a pauta na Câmara. Albertinho, como é que está a questão dos royalties? Você está acompanhando isso de perto? Estou acompanhando. Eu acho, particularmente, que a Dilma deve vetar, mas nós sabemos que o veto dela não resolve. A última coisa. A gente vai ter que esperar para a última instância. E como é que estão os projetos? E se existem esses projetos na Câmara de Vereadores, já que o senhor é o presidente da Comissão de Petróleo... Não, sou o relator. É o relator. Ah, não, não. É o presidente. É o presidente. É o presidente. Pensei que é o que eu tinha citado agora há pouco. O senhor, como é que estão esses projetos de petróleo e energia, já que é a bola principal, digamos assim, do nosso município? Inclusive, nós já estávamos reunidos, nos preparando para isso, porque a gente sabia que, uma hora ou outra, iria acontecer, porque eles têm a maioria. Então, agora, nós vamos analisar com o jurídico para ver de que forma a Câmara pode avançar nesse sentido. Certo. O Albertinho foi dos vereadores que prometeu a praça. Sim, sim, eu estou aqui ansiosamente esperando essa oportunidade de chegar. Ah, vamos pensar que você ia fazer mais alguma coisa. Não, não, mas eu estou ansioso. Vereador, eu não sei se o senhor dessas caminhadas de três meses, seu firmão, tarde, noite, madrugada e algum tempo a mais, teve a oportunidade de passar no joque. Então, olha... Esse vídeo é cheio de jovem. O joque, eu tenho certeza, se o senhor fosse caminhar, ia fazer manhã, tarde, noite e de manhã, porque o joque é tão grande, tão grande, tão grande, que precisa de um dia a mais para caminhar. Eu não sei se o senhor percebeu, assim, não sei, às vezes o senhor fica meio atento, pedindo voto, que aqui não tem praça. Mas eu me lembro que o senhor foi o único que prometeu a praça. Ô, Vitor, por exemplo, você está de ironia, que de madrugada eu estava com a minha esposa. Aí vai dar problema em casa. É, quando tinha, exatamente. E eu pedi para ligar a TV que eu estaria aqui. Mas, então, de madrugada, quando eu não perdi o sono por causa do excesso de trabalho, eu estava do lado da minha esposa, mas, realmente, foi aprovado pela Câmara, por unanimidade, o projeto da praça aqui na... Eu levei até a prefeita. A prefeita tem um projeto maior para aqui no joque, que é o bairro legal, junto com a mini Vila Olímpica, entendeu? Então, era um projeto maior criado por ela. Então, eu acredito que de uma parte ou de outra eu ajudei também, né, Vitor? Pelo menos o pedido foi feito. Foi feito. Foi encaminhado. Foi a prefeita. Então, o negócio, a responsabilidade é com a prefeita. Está com a prefeita. E ela vai fazer um bairro legal, me parece que já começou o esgoto aqui, não é isso? Já começou o esgoto? É, segundo a informação, já começou o esgoto. Não estou vendo, não. Porque homem vai na terra, ninguém vê. Mas tem que abrir buraco, né? Tem que abrir buraco. O que me preocupa não é isso. O que me preocupa é um assunto ligado ao outro que nós tivemos agora aqui. É a situação de bairro legal e a nossa incerteza dos 2 bilhões e 400 milhões para o ano que vem em relação à rote do petróleo. Nós que aí é a pegada não só do bairro legal, como de outros projetos, né? É, com certeza isso aí vai influenciar um pouco negativamente, mas eu tenho certeza que isso vai se resolver rápido, sabe, grande? Às vezes a gente vê alguns doutores aí que têm os seus bravos torcendo para que o roide acaba, para acabar farra de farra. A gente vê a qualidade de vida sendo ampliada pela prefeita. A gente vê obras sendo criadas pela prefeita e a gente vê a minoria, né? São pessoas cultas que deveriam estar ali juntos brigando para que o roide não acabe e acaba torcendo para que o roide acabe. Mas eu tenho certeza que nós não vamos sofrer, não, porque o Supremo Tribunal vai dar favorável a gente. Vereador, obrigado pela presença, parabéns pela reeleição, volte outras vezes, fique à vontade. Obrigado, Vitor, obrigado, Granja. Eu gostaria de me desculpar no último, eu, se não me engano, fui o primeiro a ser convidado, né? Um dos primeiros. Um dos primeiros e, coincidentemente, o menino marcou justamente no dia da primeira sessão que foi numa terça-feira. Então, ficaria, né, compatível a gente vir aqui no dia, mas eu pedi que avisasse. Então, agradeço a vocês e peço desculpa a vocês e o telespectador. Tá certo. Começamos com o vereador Albertinho, reeleito na última eleição. Ele obteve aí 4 mil, deixa eu ver aqui, derrubando a minha cola, 4.128 votos, 1,51% dos votos vados pelo PP, foi o 11º candidato mais votado na última eleição. Então, são 8 horas e 22 minutos, eu chamo o intervalo comercial, volto já, não saia daí. Estamos apresentando De Olho na Cidade. Oferecimento, distribuidora Montalvão. Fornecimento de produtos de limpeza, cereais e cesta básica. Ligue 3055-1555. Espacio, consulte nossas promoções. 2728-0746, lugar de beleza saudável.